Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 7.650 por 3. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like para saber dos nossos próximos vídeos e inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 7.650 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, e 3 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em três partes iguais. Vamos recordar a tabuada de multiplicar do número 3 aqui do lado. 0 vezes 3 é 0, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 3 é 12, 5 vezes 3 é 15, 6 vezes 3 é 18, 7 vezes 3 é 21, 8 vezes 3 é 24, 9 vezes 3 é 27. O segredo para memorizar a tabuada é treinar constantemente. A gente começa olhando para o 7, como ele é maior que 3, já posso começar numa boa. Começo fazendo a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 7 sem passar. Veja que 3 vezes 3 é 9 que passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 3 é 6, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 7 menos 6 é 6, 7 menos 6 é 1 e depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 6 aqui. Baixamos o 6 e formou-se agora o número 16 e eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 16 sem passar. Veja que 6 vezes 3 é 18 que passa, então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 3 é igual a 15, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que 16 menos 15 é igual a 1, depois de uma subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 5 bem aqui. A gente baixou o 5 e formou-se agora o número 15. Eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 15 sem passar. Professor, pode dar igual a 15? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 5, 5 vezes 3 é igual a 15. Eu escrevo 15 bem aqui e realizo uma subtração. 15 menos 15 é igual a 0, depois de uma subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida. Agora formou-se 0, 0, que é o mesmo que 0 apenas. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá perto de 0 sem passar? Professor, pode dar igual a 0? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o próprio 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 3 é 0, escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 0 menos 0 é igual a 0. Não temos mais algarismos visíveis para baixar e não sobrou nada, então acabou. Sendo assim, o quociente exato da divisão de 7.650 por 3 é 2.550. O quociente inteiro é 2.550 e o resto é 0. Sendo assim, 2.550 é também o quociente exato da divisão, porque o resto foi 0. Por exemplo, se você quiser dividir 7.650 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 2.550 livros e não há sobra. Eu gostaria de lembrar que nós podemos utilizar a forma de fração para fazer referência ao quociente exato da divisão. Então, 7.650 terços é igual a 2.550. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!